Tome um copo desta bebida por dia e diga adeus às varizes e má circulação. As varizes são veias dilatadas e deformadas que surgem nas pernas e pode causar dor e inchaço. As varizes caracterizam-se pela sua cor púrpura azulada e ocorre com maior frequência em pessoas que permanecem de pé por longos períodos de tempo. No caso das mulheres, os sintomas tendem a piorar durante o período menstrual e gravidez. O melhor tratamento para varizes é que melhora a circulação e age dentro para fora. Assim, é recomendado tomar o sumo natural para melhorar a circulação e eliminar as varizes. Trata-se de chá de amora, que é extremamente rico em vitamina C, que combate males como diabetes e colesterol alto. Existe ainda outro poderoso ingrediente nessa receita, o gengibre. Todos esses ingredientes estimulam a circulação das pernas e previnem o aparecimento de varizes e atuam as que já se instalaram. Ingredientes 1 copo de chá de amora, o sumo de 1 laranja, 1 pedaço de 3 cm de gengibre fresco ralado. Modo de preparo Faça o chá de amora, ferva 200 ml de água e depois acrescente uma folha ou uma colher de chá. A planta seca Esprema A laranja para extrair o sumo. Coloque tudo no liquidificador e adicione o gengibre. Ligue o aparelho para misturar todos os ingredientes até obter uma consistência homogênea. Depois coe e misture e beba. Consuma a bebida milagrosa diariamente durante duas semanas. A partir da terceira semana pode diminuir o consumo e beber três vezes ao dia. Na quarta pode diminuir para duas vezes por semana. Na quinta semana do consumo, repita o ciclo. Novamente, evite o consumo de alimentos processados, industrializados e repleto de açúcar e gordura durante o tratamento. E aí pessoal, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu like. Tchau e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!